No vídeo de hoje eu vou te apresentar três passos para você identificar o pânico de forma precoce. Exatamente assim. Você vai utilizar conceitos da medicina chinesa para olhar para o seu paciente na sua prática clínica e já identificar sinais que ele está caminhando para um quadro de pânico. Síndrome do pânico, uma enfermidade que a cada dia cresce mais. Combinado? O primeiro passo é identificar se o seu paciente tem uma estagnação do fígado afetando o baço. É uma síndrome muito comum, que eu vou te dar aqui cinco observações para a sua prática clínica. Se essa síndrome se mantém, ela pode ser o primeiro passo para chegar lá na frente no pânico. Como saber, Raquel? O paciente é irritado, muito tenso, sempre que se aborrece perde a fome, perde a sede, tem plenitude abdominal. É uma pessoa muito impaciente. Se for mulher, piora muito tudo que ela sente na TPM. É irritada, tem muita cólica, tem enjoo com facilidade, tem suspiro frequente, bolo na garganta, muita tompeira. E sempre que se aborrece, tem alguma alteração digestiva. Isso é um quadro de estagnação do fígado afetando o baço. Isso leva ao pânico. Se for mantido muito tempo, vai para o segundo passo. Tá ok? O baço começa a afetar o rim, já que esse órgão é responsável por manter a saúde do rim. Como saber, o paciente agora tem plenitude abdominal, cansaço, apatia, peso no corpo, dor de cabeça, muito sono. E junto com isso ele tem dor lombar, fraqueza do joelho, dor nos pés, tá urinando com muita frequência, tem nictúria, que é a urina à noite. Tem cansaço em toda a parte baixa, da cintura para baixo, memória um pouco fraca, apatia e falta de vontade. Significa que o baço afetou o rim. Esse é o segundo passo. Agora, terceiro passo que é exatamente quando o rim não consegue controlar o coração. Agora o paciente, ele tem dor lombar, cansaço, fraqueza de joelho e perna, mas junto com isso ele tem terceiro passo. Ansiedade, insônia, pico hipertensivo, taquicardia, sudorese espontânea, fica ansioso, já sua. Agora, significa que agravou. É o degrau, aí o terceiro degrau para chegar no pânico. Porque a síndrome mais comum, a maior causa de síndrome do pânico é desarmonia do rim e coração. Agora o paciente tem uma falta de comunicação rim-coração. É uma síndrome tão clara para a medicina chinesa que é chamada de xin-shen-bu-xiao. Xin, coração, shen, rim, bu-não, xiao, se comunicam. Coração e rim não se comunicam. Então o paciente tem todos os sintomas de deficiência do rim, que é urina frequente ou incontinência urinária, dor lombar, memória fraca, cansaço, fraqueza de joelho. E com isso também ele tem ansiedade, insônia, taquicardia, arritmia e uma fala confusa com sensação de pressão no peito, apresentando muitas vezes um quadro de sudorese. Como saber se isso agora está realmente chegando no pânico, que é nosso objetivo final? O paciente quando fica muito, quando ele tem uma preocupação, um aborrecimento, quando tem algo que gera expectativa ou tensão, ele já sua, ele já sente pressão no peito, ele já sente um bolo na garganta e medo, e começa o medo. Então, por exemplo, pode perder o emprego, pode cuidar com a pandemia, você pode ter uma perda na família, qualquer motivo, qualquer informação ou aborrecimento real ou decepção, que são inerentes à vida, às decepções, às frustrações. Só que esse paciente, ele já tem degraus afetados, ele já tem o corpo debilitado, ele já é frustrado, já tem má digestão, já tem deficiência do rim. Agora ele está suscetível, ele está vulnerável, está fragilizado. Então, qualquer informação que gere ansiedade, ele já tem medo, já dá vontade de urinar, já sai uma urina muito fácil, ele já tem fraqueza da perna, já sente, assim, uma pressão, uma aceleração do coração. Terceiro degrau para ir ao pânico. Orientação desse vídeo. Se o paciente já está nessa síndrome do baço, melhora a alimentação, circule o fígado, aumente a sensibilidade, o prazer de viver, as relações, refeições em horários fixos, o paciente precisa se acalmar, dormir melhor para bloquear a estagnação do fígado. Se já afetou o rim, procura aí no YouTube, tem um vídeozinho completo, exercício para fortalecer o rim, meditação, fortalecimento da coragem, estímulos de alimentos como peixe, camarão, algas, feijão preto, nutram o rim para não chegar a afetar o coração. A terceira orientação, se já chegou ao coração, diminuir o trabalho mental, induzir o sono, tratar a insônia, recuperar a paz, diminuir essa quantidade de preocupação, porque isso acelera o terceiro degrau do pânico. Espero de coração que esse vídeo seja utilizado na sua prática e para que ele seja utilizado por mais pessoas, vamos lá. Agora, compartilhe, dê o like, deixe para mim qualquer dificuldade diante dos três degraus, dos três passos que eu te passei e vamos juntos fazer uma revolução na área de saúde, mudar os conceitos e contribuir por mais profissionais. Combinado? Boa dedicação, siga esses três passos e combata. Seu paciente não terá pânico. Boa caminhada. Boa caminhada.